Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS e hoje para trazer um gameplay para vocês. Mas antes de eu falar do jogo, pessoal, vou pedir um favor para vocês. Se inscreve aqui, se inscreve no nosso canal para acompanhar as novidades. Sempre que a gente está trazendo vídeos, pelo menos 3 vídeos por semana. De vez em quando agora estamos fazendo umas livezinhas, começamos a fazer algumas. Então, para nos acompanhar, é só clicar no botãozinho de se inscrever. E aí embaixo estão todos os links das nossas redes sociais. Aqui tu vai ter o nosso Facebook, nosso Instagram, nosso podcast, o Papo de Edu, se tu quiser ouvir também. E se quiser bater um papo com a gente, nos procura nessas redes sociais e pede o linkzinho para o nosso grupo de WhatsApp. Certo? Então, falado isso, vamos para o que interessa. Hoje a gente vai fazer um gameplay. Gameplay que é do Azul Summer Pavilion, o terceiro título da série Azul. Eu já falei do primeiro, do segundo, já fiz vídeo comparando os dois. Vou fazer um videozinho falando desse aqui mais profundamente. Já tem as regras. Vou deixar o cardzinho aqui para quem quiser ver as regras. No gameplay eu dou o explico mais ou menos por cima, mas aqui vai dar para entender. Gameplay eu e minha esposa Ana. Ela ainda é um pouco tímida para gravar vídeo, mas gravou um fim de semana aí. E vou mostrar para vocês, para vocês terem ideia de como é que funciona o jogo. Dos azuis eu acho mais estratégico, que tem mais dificuldades para tu manjar mais dele, ver as estratégias de pontuação e tudo mais. Mas isso eu vou falar mais em outro vídeo mostrando o jogo para vocês. De agora então, a gente vai para o gameplay do Azul Summer Pavilion. Segue aí, pessoal. E aí, pessoal. Tudo bom? Estou eu aqui, a Ana. Dá oi, Ana. A Ana é tímida, mas ela está aqui. Seguinte, pessoal. Então vamos jogar aqui o Azul Summer Pavilion, terceiro da família Azul. O setup já está pronto, o videozinho de regras já tem no canal. E eu vou explicando aqui no início como é que funciona o jogo. Mas basicamente, está aqui as peças que a gente pode pegar, depois completam os objetivos. Os mercados aqui, as fábricas prontas. Token Vite, meu jogador. Pontuação começa em 5, não começa no 0. A Ana já sorteou aqui, eu ganhei e eu começo. Primeira rodada, o Curinga é o roxo. Então o que acontece? A gente não pode pegar as peças roxas diretamente. Eu não posso, por exemplo, pegar esses três roxos. Eu posso, por exemplo, na minha jogada, que vai ser o seguinte. Eu vou pegar esses dois verdes. Como nessa fábrica tem um roxo, eu posso pegar esse roxo para mim. E aí, esse aqui vai para o centro. E as peças ficam aqui próximas ao meu tabuleiro. E a vez da Ana. Ela vai pegar dois verdes só. Tudo bem. Eu vou pegar esse verde, daí eu posso pegar um roxo. E esses outros dois, ó, vão para o meio da mesa ali. Por ser o Curinga. Põe o amarelo. Põe o amarelo, o resto vai para o meio. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses dois laranjas. Eu vou ser o primeiro a pegar no meio. Como eu peguei dois laranjas, eu posso pegar um dos Curingas da rodada, que é o roxo. Eu pego esse aqui, eu sou obrigado a pegar. Eu peguei três, eu vou ser o primeiro jogador. Então, como eu peguei três, eu volto três, ó, na pontuação. Eu estava em cinco, fui para dois. Beleza, né? Pegou os amarelos. Eu vou pegar... Pegou os azuis, né? Bom, eu vou pegar esse vermelho com esse roxo aqui. Tu pegou o roxo que tinha no meio? Não. Ah, então esse roxo aqui é teu. E esse vermelho estava aqui, né? Uhum. Tá, então minha jogada vai ser a mesma. Não, vai ser pegar esse vermelho. A Ana pegou as duas, vamos para o meio. Não faz muita diferença agora. Eu vou pegar o laranja. A Ana pegou o amarelo, eu peguei o vermelho. Pronto. Como eu sou o primeiro jogador, eu sou o primeiro a encaixar. Tá, então o que eu vou fazer para começar? Ó, eu vou pegar esses dois laranjas. E aqui, ó, no laranja tem dois. Então eu vou usar para fazer o dois. Como eu encaixei só um, eu faço um ponto. Não tem ninguém adjacente, isso aqui vai aqui para dentro da towing. Aí é a vez da Ana. A Ana encaixou só um lá, ela anda um, já vai para seis. Sou eu. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou encaixar esse laranja, como é só um, eu vou encaixar aqui no um. Só que agora tem dois adjacentes, então eu ganho dois pontos. Um, dois. Dois azuis. Ela usou dois, vai descartar um e ela ganha dois pontos. Um, dois. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como é que funciona o Coringa? Eu tenho três verdes. Eu vou usar mais esses três roxos. Isso aqui dá seis. E aí eu posso completar o seio no verde aqui. O resto tudo vai para lá. Eu tenho que ter pelo menos um da cor. Eu não poderia usar todos os roxos e colocar aqui. Então esse aqui é seis. Como eu encaixei só um, me dá só um pontinho. Mas eu já fiz os seis ali. Ana. Um. Mais um ponto para ela. Agora esses vermelhos aqui, eu vou usar eles no... Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar no um aqui. Eu ganho um ponto. Coringa e verde. Coringa e verde. Ela faz ali dois. Então dá dois pontos. Porque ela está encostando em dois aqui. Olha só. Eu tenho esse vermelho. O um vermelho eu não posso usar. Mas eu posso usar aqui na estrela colorida. E aí eu vou botar o um vermelho aqui. Que me dá um ponto. E eu não posso mais botar vermelho nela. Só outras coisas. E a Ana agora. Botou ali um. Eu já não tenho mais peças. A Ana vai poder jogar de novo. E ela botou ali mais dois pontos. E essa é a primeira rodada. Agora a Ana vai sortear aqui. Vai repondo as fábricas. Eu sou o primeiro jogador. Então quem pega do meio é o primeiro a colocar. E é o primeiro a comprar na opção rodada. Segunda rodada. Agora o Coringa é o verde, pessoal. Então já muda, né? Quatro em cada. Nenhum Coringa até agora. Ó, apareceu o primeiro ali. Mas não tem nenhuma peça repetida. E mais um Coringa. Só dois Coringas nessa rodada. O que não é muito bom. O que eu vou fazer? Eu vou pegar dois laranjas aqui, ó. Vou deixar aqui. A Ana também foi no laranja. Eu vou pegar dois do roxo. Ó, a Ana pegou no meio. Ela pegou dois. Então ela volta dois pontos. Bom, nesse caso eu vou pegar esses dois azuis. A Ana pegou o verde. Não, o laranja. Laranja, é. Isso foi o que eu quis dizer. Eu vou pegar esse roxo. E aí como eu tenho um Coringa, eu pego um Coringa junto. Peguei um verde, que é a Coringa nessa rodada. E isso vai pro meio. A Ana pegou o amarelo e pega um Coringa. Agora tá tudo no meio. Ele tem um de cada cor. Tem que ver o que cada um vai querer pegar. Eu vou começar pegando... Eu vou pegar dois vermelhos aqui. Não tinha um de cada cor. Tinha dois vermelhos. A Ana pegou mais um amarelo. E eu vou pegar um laranja aqui. E agora a Ana é a primeira. Ela tá com um Coringa de um jogador. Aqui. Um. Opa! Um. Sonho lá. O jogo é aqui, ó. Três laranjas. Aí eu faço três aqui, ó. E aí me dá três pontos. Isso aqui vai lá pra dentro. Um, dois, três. Dois. Dois pra Ana. Um, dois. Tá. Só cuida aqui pra cá. Aparecendo as pecinhas. É o verde, o Coringa, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar dois aqui no azul. E aí esse aqui vai pra lá. Eu faço só um. Eu mandei um, mandei, né? Um, dois, três pontos. Um, dois, três pontos. Ahn, sou eu. Eu vou pegar esses dois vermelhos aqui. Vou colocar aqui, ó. Eu faço dois pontos. Um, dois. Vou guardar pra próxima. Ah, isso. A gente pode guardar até quatro peças pra próxima rodada. A Ana guardou, vai guardar aquelas três ali. Não, você vai guardar uma. Vai guardar uma? Duas, quer dizer. Duas. Então, mais um pontinho ali, porque ela já botou um azul. Mais cores. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essas quatro com esse Coringa aqui. Pra fazer o quatro do roxo aqui. Que me dá só um ponto. Andei mais um. E agora a gente repõe. Terceira rodada. O laranja é o Coringa. Bom, a Ana é a primeira. Obviamente, vai pegar três vermelhos ali, né? Coringa é o laranja. Ou seja, não tem nenhuma duplinha com a Coringa. Eu vou pegar dois vermelhos aqui. Eu vou pegar dois vermelhos. Vou, vou pegar dois vermelhos. A Ana já pegou no meio. Ela pegou duas, então volta duas. Agora ficou ruim, hein? Agora tem que escolher só uma cor. Eu vou pegar esse verde do meio mesmo. Vai lá. Tinha duas ali. Hum, o laranja é o Coringa. Ah, é verdade. Ah, eu posso pegar aqui, né? Posso fazer isso aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Vermelho e laranja. Verdade. A Ana pegou amarelo. A Ana tá tacando os amarelo. Vou pegar verde. A Ana pegou roxo. Tem mais dois ali. e da outra rodada. Quatro. Quatro no amarelo, que dá quatro pontos, porque tem quatro... Um, dois, três, quatro. Ó, isso é legal. A Ana fechou uma estátua. A estátua permite que ela pegue duas peças aqui do meio. A escolha dela. Ela vai pegar e a gente vai repor. Pegou um Coringa. E pegou mais um amarelo. E a gente repõe lá. Deixa eu pegar aqui. Opa. Aqui. E aqui. Aleatoriamente, já repõe. Sou eu. Eu vou botar esses três vermelhos aqui, ó. Aí como tem um, dois, três. Não é por causa do número, tá? Então só é quantos tem adjacentes, que são exatamente três. Então eu ganho três pontos. Um, dois, três. Mais um pra Ana. Sou eu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar quatro no verde aqui, ó. Vai me dar só um ponto, porque não tem nada adjacente, ó. Então eu mando só um. E eu usei um Coringa pra fechar os quatro. O resto vai lá pra dentro. Vou usar os quatro aqui. Mais um ponto pra Ana. E eu vou usar esse um amarelo aqui. Eu já vou botar lá no descarte. Então, ando um. Ana, pode jogar à vontade agora que o meu já acabaram. Um, dois, três, quatro, cinco. E ó, são cinco. Então cinco pontos. É coincidência, mas um, dois, três, quatro, cinco. E guardou dois. Beleza. Quer botar? Olha lá. Quarta rodada. O Coringa agora é o amarelo. Repare que o jogo passou da metade e parece que tá bem vazio, né? Vocês vão ver que nas últimas rodadas isso aí muda um pouco quando a gente começa a completar mais esses aqui. Tem a... O pilar é um. A estátua que a Ana completou é dois. E tem as janelas, que são esses aqui que dão direito a pegar três. Opa. Amarelo. Amarelo eu tenho. Nossa, meus planos ficaram dificultados. Vou pegar esses verdes aqui mesmo. Aqui venho pro meio. Coloco nisso. Vou pegar dois azuis aqui. A Ana pegou dois roxos. Ela volta dois pra trás. Vou pegar dois vermelhos. A Ana pegou os outros dois vermelhos. Vou pegar esses azuis aqui. Sobrou. Opa. Ah, quase é meu. Então tá. Vai lá. Tu de novo primeiro. É, não sei. Mas eu acho que ela ainda tem pegado bem mais peças que eu. Não, porque... Tá indicado aqui. Não, mas eu sou assim. Contar se tu pegou. Dois. Um ponto. Um ponto. Qual que é o coringo? O amarelo. O coringo é o amarelo. Eu não peguei nenhum. Eu vou fazer o seguinte. Não adianta muito eu fazer isso agora. Eu vou jogar aqui. Três aqui. Me dá dois pontos. Porque tem dois adjacentes. E a diferença só aumenta. Não adianta. Eu vou jogar. Eu vou guardar esses dois aqui também. Ah, meu problema é que eu não vou poder jogar esse aqui. Eu vou ter que jogar alguma coisa. Então eu vou jogar. Jogar esses dois aqui. Esse verde vai pra lá. Eu ganho só um ponto. Quatro, mas só um pontinho. Mais uma coisa? Não. Não? Não. Vamos lá. Esse aqui eu tenho que guardar. Tenho três guardados. Coringa é o azul. Guardei um coringa. Não foi de propósito, mas valeu. Isso. Ó. Coringa é o azul. Até que apareceu bastante coringa, né? Tem quatro, hein? Eu vou pegar aqui. E eu posso pegar o coringa junto. Eu vou pegar esse e esse. Porque eu colinguei um azul. Eu sou o primeiro. Peguei duas. Volta dois pra mim. Um, dois. Dois vermelhos. Vejo. Um, dois vermelhos. Agora a gente vai roxo e verde. Vou pegar o verde. E esse roxo ficou pra mim. Bem, eu começo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou começar com cinco no verde. Usando dois coringas. Esse cinco me dá três pontos. Um, dois, três. Esse cara vai guardando a caixa. E eu completei essa janela. Essa janela permite. Então eu vou pegar três de lá. Eu vou pegar dois verdes e um coringa. Isso. Isso aí. Tem que repolar. Muito bem. A Ana. Seis. Seis do amarelo que dá seis pontos pra Ana. Então um, dois, três, quatro, cinco, seis. E ela completou mais uma janela. E já completou uma estrela amarela. Que vale bastante ponto no final do jogo. Ela pode pegar três ali do estoque geral. Pouco linda. O azul. É o azul. Pegou uma. Mais duas. Muito bem. Sou eu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar aqui ó. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco pontos. Então eu vou pra trinta aqui. E é isso. Por enquanto. Ela dá. Quatro. Vai dar quatro porque tem quatro. Um, dois, três, quatro. Fechou uma estátua. Fechou uma estátua. Mais dois lá do meio. Dois vermelhos. Bem. Repõe lá pra nós. Sou eu. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte ó. Eu vou botar três aqui no rosa. E aí eu completo. Faço dois pontos. Porque tem, tem que estar grudado só em um. Mas também como vai ter uma estátua. Então eu também posso pegar lá. De lá. Vou pegar. Dois rosas mesmo. Vou encaixar ali. Não tem amarelo. Vou pegar. Dois rosas. É. Não vou conseguir fazer o que eu quero. Mas ok. Deixa eu pensar. É. Vai ser dois rosas. Isso é roxo. É roxo. Fui corrigido. É roxo. É roxo. Ah. Vai lá. Três. Que dá três pontos também. Um, dois, três. E aqui fecha uma estátua. Fechou a estátua? Meu Deus. Estou tomando um laço. Ah. Fechou a estátua lá de cima. É verdade. Um azul. Um azul. Fechou a estátua ou foi para o lado? Fechou. Foi estátua. Foi aqui, né? Aham. Aham. Então, pega dois. Fechou a estátua. Fechou. Mais um verdinho. É tu. Sou eu, né? Vamos lá. Estou pensando se eu guardo para depois aqui. Não sei, não. Vamos aqui, ó. Um, dois, três. Cucuringa. Eu faço seis pontos aqui. Fecha a estrela verde. Isso aqui. Vamos lá. Eu faço seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É. Quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Não fechou nada? Não. Aí eu tenho esses três roxos aqui. Que eu posso jogar dois. Ah, eu tenho dois vermelhos aqui que eu não tinha visto. E um azul. Opa, eu tenho um coringa aqui. Chupei bala, hein? Eu não vi que eu tinha esse coringa. Eu esqueci dessas peças aqui. Quase parte. Então, aqui, ó. Vai lá. Aqui dá quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Bah, mas que rateado. Eu tinha um coringa guardado. Não, não vi. Você veio? É. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis. E faz cinco pontos. E a distância só aumenta, hein, pessoal. Não é como é que é. Não é fácil. O que que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada com os vermelhos. Os roxos eu até conseguia botar aqui. Mas vai me dar mais pontos depois. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse azul e vou jogar aqui, ó. Apesar dele ser o coringa, eu posso jogar na cor dele, tá? Então eu vou jogar aqui. Isso aqui me dá três pontos. Um, dois, três. Ana, acabou? Botei aqui. Botou ali. Bom, eu não posso fazer nada com esses caras. Até poderia botar o roxo aqui. Mas eu posso fazer isso depois, se eu quiser. Então eu vou guardar essas quatro peças pra última rodada. Quem é o primeiro? Foi eu? Não, eu fui o coringa, não. Foi eu o primeiro? Ah, eu. Ah, pelo menos fiquei com dois coringas pra última. E ali temos última rodada. Ó, acabou. Isso é bom. Vai tudo de volta pro saco. Nenhum coringa ainda apareceu? Ah, podia aparecer aí, né? Tô precisando dos coringas agora. Eita! Não preciso mais de verde. Ah, tá. Só dois coringas, mas eles estão juntos ainda. Então vamos ver onde é que eu vou atacar, que sou eu, né? Onde é que eu vou atacar aqui. Eu vou no amarelo aqui primeiro. Vou pegar esse amarelo aqui. Ainda vai pegar os três verdes. Mais esses dois amarelos aqui. Tá na volta dois. Um, dois. Vou pegar esse cara aqui. Podia ter pegado os dois verdes, né? Teria sido mais negócio do que eu tô pensando, mas tudo bem. Vou ter que pegar mais os coxos agora, então. Vou pegar esse coxo aqui. Agora que eu vi que eu não pensei em nada. Eu vou pegar os verdes mesmo. Opa! Eu peguei os verdes lá do meio. Não lembro. Bah, também não lembro agora. Não lembro. Acho que eu peguei os dois verdes aqui do meio, né? Então esse vermelho era meu. Putz, eu não lembro. Bom, vai lá. Pega, pega. Pega, pega. Tá. Eu não empurrei nada pro meio, né? Diz que o Coringa era meu. Aqui e esse laranja. Vai lá, do primeiro. Eu vou jogar esses dois amarelos aqui. Um, dois, três. Me dá dois pontos e eu fechei uma estátua. Então eu posso pegar dois lá no meio. Sete. Então eu vou dar outra tática aqui. Esse cara tem que pegar dois, né? Vou pegar esse amarelo. Um, dois, três ali. Um, dois, três ali. Vou pegar um verde. Deu? Não, eu vou pegar um laranja. Deu. Aí, fechou quatro pontos. Um, dois, três, quatro. E mais uma estátua. Vermelha e Coringa. Vermelha e Coringa. Sou eu, né? Eu vou... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar quatro aqui, ó. E aí eu faço quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Sou eu. Ah, peraí, peraí. Porque eu completei mais tato. Agora que eu já me distraí, não vi o que eu fiz isso pra completar a estátua. Então, três. Eu vou pegar... Um verde. E vou pegar... Tanto faz, hein? Vou pegar um laranja. Aqui, sou eu? Aham. Vou botar aqui. Tá. Com porta quatro. E fecho uma estátua. Fecho uma estátua. Torno a quatro, Tigu. Eu tô fazendo pra câmera. Pega dois, né? Pega dois. Deixa eu só ajeitar aqui. Muito bem, sou eu. Nossa, eu joguei errado. Eu tinha que ter pegado o laranja antes. Eu acho que eu não vou se completar. Vamos ver. Vou jogar aqui. E me dá três pontos. Um, dois, três. Porque eu tinha que ter fechado aqui antes. Posso? Pode. Não fechou nada aí? Não. E não vou fechar mais, eu acho. Ah, eu joguei mal. Tá, eu vou colocar aqui, ó. Dois. Dois pontos. Fecha uma daquelas. Fechou um pilarzinho ali e ganha mais uma do meio. Eu tinha que ter pego o laranja primeiro, ó. Que aí eu podia completar aqui. Aham. Deixa eu ver se eu não consigo corrigir isso. O vermelho é o coringa, né? De repente eu posso fazer isso. E aí eu pego... Ah, eu vou fazer o seguinte. O coringa é o vermelho, né? Então eu vou jogar aqui, ó. Laranja, como dois. Isso vai me dar dois pontos. E eu posso pegar uma lá do meio. Que eu vou pegar o coringa. Ah, eu dei sorte. Mais sorte do isso. Três. Ok. Aham. Aí, três pontos. Um, dois, três. Ah. É, acho que não vai dar pra mim, não. Não consigo pegar essa apontação. Bom. Eu vou... É que agora ficou ruim pra mim. Deixa eu pensar. Se eu jogar ali, eu posso pegar mais um. O que que eu pegaria ali? Nada que eu pego ali, eu vou poder encaixar depois. Não tem roxo. Bom, eu vou jogar aqui primeiro, ó. Dois, três, quatro, cinco. Vou jogar o cinco aqui, ó. Com o coringa, que é o quinto. E isso me dá cinco pontos. Sessenta e um. Deu, trarei. Travou? Tá. Então, a Ana vai ficar com aquelas duas peças. Bom, eu ainda posso encaixar essa daqui aqui, ó. Isso aqui me dá três pontos. Um, dois, três. Essas duas vão embora. Só que eu tenho que completar o pilar. Eu vou ter que pegar uma. Que eu não tenho onde jogar ela, mas eu tenho que pegar. Então, posso pegar qualquer coisa. Então, eu vou só morrer com essa aqui na mão. E aí, acabou o jogo. A gente vai pra pontuação final. Primeiro, a gente diz contas, ó. Eu fiquei com uma na mão. E a Ana ficou com duas. Então, eu perco um ponto. Ela perde dois. Aí, a gente olha as estrelas completas, tá? A Ana completou. Amarela. Amarela vale dezesseis pontos. Então, ela vai andar dezesseis. Um, dois, três. Mais dez, treze. Quatorze, quinze, dezesseis. Ela passou de oitenta. Ela ganha a fichinha dos oitenta pontos. E eu completei a verde, que vale em dezoito pontos. Então, eu vou andar um, dois. Mais dez, doze. Mais cinco, dezessete, dezoito. Fiquei aqui. Mas não começou, não? E agora, a gente olha isso aqui, ó. Se tu completou todos os uns, tu ganhar quatro pontos. Eu completei todos os uns. Tu completou todos os uns? Quatro. Então, Ana, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Todos os dois. Eu completei. A Ana completou também? Todos os dois. Então, a Ana tá aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tô no cinco com oito. Eu vou pra treze. Né? E todos os três. Eu completei. Tu comecei todos os três? Eu perdi. A Ana não... Aqui, ó. Faltou esse três aqui pra Ana. E o três dá doze pontos. Então, eu tô no três e eu vou pro vinte e cinco. E aí, foi no detalhe. Né? Muito bem. Bate aí. Valeu, pessoal. Pra ter uma ideia aí de como é que é o jogo, já tem regra final. Ana, dá um tchauzinho, pessoal. E pode ser a Ana tímida, mas tá valendo. Então tá. Valeu, pessoal. Até mais, até um próximo Gameplay ou vídeo de regra. Um abraço.